Desde o lançamento desse novo COD, entre uma partida e outra, eu sempre gostei de brincar, tipo uma escopetinha, né? Sempre gostei de correr, dar um tirinho, o pessoal em live sempre viu que eu sempre brinquei. E aí eu percebi que na gringa tava rolando muita reclamação, aqui no Brasil também, os caras falando que essa escopeta tá muito quebrada. Tá muito forte, tá muito desproporcional. Os caras estavam passando muita raiva, é muito rei. Eu fui tentar entender, né? Gente, será que ela tá quebrada mesmo? Não é possível. E aí, eu decidi jogar só com ela durante algumas partidas. E eu acho que ela tá quebrada, viu? Depois de alguns testes, mano, eu percebi que a escopeta é realmente muito forte. Ela é estranha. Ela pega de longe, ela pega de perto, ela pega de hip-file. Mas se ela tá quebrada, por que é que todo mundo não usa, né? Ela tá no jogo. A galera reclama, mas não usa a escopeta. Eu falei, gente, eu vou tentar, né? Entender porque que o pessoal não usa. E eu vou falar, velho. No começo, eu jogava com a arma. Eu controlei ela durante pouquíssimo tempo. Principalmente quando eu intervalava e tal. Mas, mano, depois de muito pouco tempo jogando com essa escopeta, ela toma conta de você. Quem manda é a arma, velho. Ela muda completamente o seu estilo de jogo, mano. É muito bizarro. Com o tempo, você para de andar mirado. Você para de fazer umas paradas, mano. Você começa só da hip-fire, correr, pular, recarregar. Mas a parada do hip-fire é insana. Você começa só a usar hip-fire quando você usa o seu estilo de jogo. Porque o hip-fire é muito forte, mano. É muito quebrado. Não tem que mirar. Se o cara estiver dentro daquela bolota no meio da tela ali, ele morre, tá ligado? Essa é a parada. É assim. Você clicou, o cara morre. É muito, muito, muito absurdo o quanto que a arma manda em você. E aí, por que que o pessoal fica tão bravo de morrer com essa arma, né? Outra coisa que eu me questionei. Aí, quando eu morri, eu comecei a ficar meio bravo. Eu ficava bravo. Eu estou usando a mesma arma que o cara. Por que que quando o cara me mata com essa arma, eu fico puto? Não faz sentido, né? Mas faz sentido. Porque se tem outra coisa que me irrita muito nesse code, é a Claymore. Mano, a Claymore é muito escrota. E quando você morre por um cara usando essa escopeta, é a mesma sensação da Claymore. Eu falei, por que, né? O que que dá no meu cérebro? Qual parte do meu miolo estimula que me dá a mesma raiva da Claymore e dessa escopeta? E aí, eu percebi, mano, que ambas têm uma característica muito em comum, que é a característica do um clique. Você vai, você dá um clique e ela faz tudo. A Claymore você clica, você coloca ela no mapa e ela mata alguém. Essa escopeta, você colocou o cara dentro dessa bolota, não sei, dentro da tela e clicou. Ele morre, mano. É isso. E é por isso que frustra tanto, mano. Quando você vai jogar contra um cara, quando você morre por uma pessoa, beleza. Pode ser uma kill, mano, muito esquilada. O cara pode chegar, pular de cima de um muro, dar um 360, um tiro na sua cara, lindo. O cara pode jogar o fino, você pode ficar emocionadíssimo. Mas a verdade é que você ainda vai morrer com a sensação de frustração, de que o cara não fez por merecer aquela kill. É sério, é muito louco. Eu não tô falando que ele não fez, eu tô falando que é a sensação que você sente quando você morre por um cara usando essa escopeta. A parada é essa. O maluco vem, ele põe você dentro daquela bolinha, ele clica e você tá instantaneamente morto. Não dá pra reagir. Você, às vezes, quando você tá com uma arma, você monta uma mira, você pensa numa estratégia, você espera o cara aparecer, você faz dentro de mapa. E, mano, quando você enfrenta alguém com essa escopeta, não adianta nada disso. Se o cara vira, põe você no meio da bolota e clica e você morre instantaneamente. É muito surreal. E eu usei ela um pouquinho, fui pegando os attachments dela e ela foi ficando, mano, mais forte ainda. E eu percebi, mano, que a galera tava muito brava. Sério. Aliás, você jogou contra mim enquanto eu tava fazendo esse vídeo. Me desculpa, tá? Eu não queria, pensei em querer. Mas, enfim. Os caras estavam realmente um pouco bravos comigo porque eu tava usando essa arma. E ela tem essa sensação. Quando você morre pro cara, é essa sensação que você fica, sabe? Tipo, que o cara só colocou você no ripar e atirou. E você que se esforçou, que mirou não sei o quê. E você não se sente realizado, tá ligado? É muito louco, mano. É uma sensação muito louca. E aí tem solução, né? Essa é a pergunta. Será que tem algum cara lá na Activision que tem um bloco de notas que tá escrito dano da arma. E aí ele atira, tipo, de 200 pra 150 e equilibra o jogo? Olha, eu não sei. Eu não sei se nerf é o caminho. Eu não sei se as pessoas vão ter que adaptar o estilo de jogo pras armas mais fortes mesmo. Ou seja, você jogar pensando em vencer. Porque o único jeito de segurar essa arma aí é, mano, muita distância. Muita distância. Tem que estar a longa distância. Uma mira boa. E o cara não tem chance. Mas fora isso, não tem o que fazer. E pra vocês? Qual que é a solução? Porque também chegar o amiguinho no chat não resolve muita coisa não, viu? Vou dar essa dica. Queridos, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer. Mas eu acho que ficou bem legal. Se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo nessas bundinhas. Clique no card para mais conteúdo de COD. É nóis. Até a próxima. E tchau.